é fácil é transformar o que você sabe no negócio aqui ó que ele começa um negócio aqui ok olha aí aí entra aqui o acessar a conta acessei a conta tá acessada a conta aqui 66 66 divulgação que o meu nome e tal aí aí você vai completa aqui os a minha conta conta você vai editar o seu perfil vai preencher os dados aqui a configuração que daí embaixo aqui salvaram as alterações ok e comece a divulgar eu sou lorival tabora aqui na lateral aqui tá os meus minhas vendas os afiliados mercado mercado vendas ok o próximo vídeo e aí e todos aqui você vai produtos sou afiliado e daí você vai afiliar um produto ao tanto de sua filha daqui os produtos comecei a divulgar aqui é pedido enviados para você buscar produtos ok eu sou afiliado a esses produtos aqui ok no próximo vídeo eu vou mostrar como afiliar os produtos ok aqui você vai aqui como afiliar os produtos nos produtos vai aqui em mercado lembrando que é tudo gratuito entendeu tudo gratuito ó quer afiliar um produto aqui ó eu vou me afiliar um produto eu vou me afiliar um produto aqui sobre receitas tipo assim receitas para secar eu procurei um produto aqui sobre da Amazônia é um produto e a filhação lá eu pedi a filhação do do link aí eu vou copiar aí eu vou colar lá no vídeo agora o meu canal eu pediu aí eu vou colocar nesse aqui nessa conexão do Acre aqui daí vai editar aqui embaixo aqui e eu vou colar aqui ó rapidinho aqui não vou nem importar não vou aqui cursos ó aqui ó vou colar vou colar aqui daí beleza joia descubra eu pediu de uma vez por todas e anunciar sem bloqueios na conexão da Amazônia ok hoje a conexão da Amazônia na Hotmart até mais até o próximo vídeo e aí e aí E aí